Vem e faz o que quiser, mulher Ela traz o que tiver de pior pra nós dois Não pro alto, isso é um assalto Mas você já tá rendida pra mim Desce do salto, me leva pro quarto Hoje eu quem vou me render pra ti Ela disse que roubou um banco E que vai viajar pra Cancun Botou seu salto e saiu de branco Como um anjo que não fez mal nenhum Ela disse que roubou um banco E que vai viajar pra Cancun Botou seu salto e saiu de branco Como um anjo que não fez mal nenhum Vem e faz o que quiser, mulher Ela traz o que tiver de pior pra nós dois Ela disse que eu não sou santo E que eu não vou a lugar algum Assim meus olhos se enchem de espanto E eu descubro que sou só mais um Vem e faz o que quiser, mulher 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 Vem e faz o que fizer de pior pra nós dois Obrigado.